Olá a todos, vou fazer a atualização do meu pé de cabeludinha, ele tá num vaso exceito de 50 litros, esse galho eu tirei agora, tava nascendo aqui, então eu tirei, da grossura de um dedão um pouco mais que um dedão, e ela tá lotada de botão floral, ela ainda não segurou nenhum fruto de quando eu tô com ela, ela não precisava de defloração também, mas não segurou, vamos ver se esse ano vai segurar, ó, é tudo botão floral, ó, então tá lotado de botão floral, super carregando, agora vamos torcer pra que vingue pelo menos uma, é, eu já conheço a cabeludinha, quem não conhece eu vou deixar um card aqui em cima da tela, de uma que tem aqui na cidade que eu achei, por acaso, normalmente quando eu tô andando na rua, olhando pro se eu passar num lugar que eu nunca passei, se tem alguma frutífera diferente, já achei várias assim, aí tá, ó, um botão floral, botão floral, então tá lotado de botão floral, praticamente todos os galhos velhos, porque eles são galhos novos, não tem, mas os galhos mais velhos do ano passado, dos anos anteriores, esse é do ano passado, esse galho, já tá com um botão floral, já tá com um botão floral, é, a altura dela, ela tá com mais ou menos 1,80, 1,90, é, mais ou menos isso, então olha lá, vou filmar aqui de longe pra vocês verem, a quantidade de botão que ela, botão floral que ela tá esse ano, aí esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, aí quando eu abri floração, aí eu faço um outro vídeo mostrando a floração pra vocês, ela tá do lado da casa, lembrando, ó, o espaço é pequeno aqui, é, agora é outono, o sol, ele tá baixo, tá bem lá embaixo, então a quantidade de luz que tem aqui é bem, bem menor, aí vamos ver se vai segurar, aí quem gostou do vídeo deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e acionar o sininho, porque aí sempre tinha um vídeo novo, você vai receber uma notificação, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.